Pessoal, acabei agora o expediente, estou indo para casa e agora mostrando aqui a vocês o centro de atendimento para enfrentamento da Covid-19 aqui na cidade do Poço das Trincheiras. Tem toda uma estrutura lá dentro montada, eu não vou entrar porque eu estou com pressa, mas aí o nosso centro de atendimento para enfrentamento da Covid-19 aqui de Poço das Trincheiras Médio Sertão, Secretaria de Saúde, Centro de Enfrentamento e aqui a nossa Secretaria de Transporte. Olha, só tem um pouco aqui dos nossos transportes aqui, está vendo pessoal? E lá no canto, nossa Igreja Matriz de São Sebastião, fiquem todos com Deus.